bora cabrinha, eu cabrinha mansa, eu tinha vontade de arranjar cabrinha mansa dessa eu tinha cabrinha mansa, mas não é de jeito não dá bastante, deixa de jeito aqui, só comendo essa raçãozinha seca assim ela dá dez litros de leite de manhã e dez de tarde aí eu vou tratar bem dela, eu tava sendo pateta que ela me dá uma cabra dessa aqui por dez mil, eu acho que tu é doido, dez mil não, por dois mil eu acho que tu é doido, o timpã seca ainda botou mil reais ainda a cabra dessa não é muito mansa, olha aí, ela dá dez litros de leite de manhã e dez de tarde e eu pedi mil, dois mil na cabra dessas que eu não tô nem maluco não acho que o melado vai acabar, o melado dessa aqui dá para eu trocar em uma vaca, ainda recebendo dinheiro de volta aí do jeito que o melado se interessou por ela, uma vaca dessa aqui todo dia eu faço três, quatro, quatro quilos de queijo, eu faço todo dia dessa cabra aqui, quatro quilos ali em casa eu vou tentar o tal leite de queijo que eu vou, acho que eu vou pedir para o melado levar para a feira do gado lá do São Mês de Tereza, ele vem lá leite de, leite de, leite de, queijo de cabra é mais valioso que vai sair de queijo de vaca, olha aqui ó aí, aí ela, ela sabe, ela não tem minha linguagem, ela sabe que eu tô falando nem queijo, olha aí gente, ela sabe que eu tô falando nem queijo, olha aí gente ela sabe que eu tô falando nem queijo, olha pode se interessar para você comer, para ver se aumenta mais o leite, o leite, o leite para amanhã é que isso aqui quase não dá quase não dá assim resultado em leite não e quando eu começar a dar resíduo a ela o melado já disse que é bom eu dar um resíduo assim a ela para aumentar mais o leite o volume de leite, aí eu vou ver se eu faço negócio com o melado, porque o melado ele vai, aposta que o melado vai chegar aí inscritando para fazer negócio dela de novo, mas eu disse que dava para dormir, ele achou bom dizer que dava para o melado, não dá não ele chegar aí com proposta, ainda vou fazer uma proposta boa com ele aí, não vendo mais não eu, 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 vou ver se eu faço se eu faço com ele, o que ele tá interessado com ela depois eu faço ele se interessar do jeito que ele tem vaca, tem garrote, tem bezerro, tem bezerro, de repente eu de repente eu faço negócio bom com ele, aí ele ele vai se ferrar, porque essa cabra aqui, essa cabra aqui não dá nem uma chita de leite o jeito que ele tá interessado nela, essa cabra aqui não dá nem uma chita de leite ainda ele vai ter um litro de leite, mas eu não sei mesmo que você vai dar só um litro de leite eu digo que ia dar dez litros de manhã e dez de tarde, aí ele vai, o jeito que ele se interessou, ele vai querer que ele tá muito boca aberta com o melado daqui ele vai se ferrar todo inteiro o dia que ele vai tentar fazer negócio nessa cabra de novo, aí eu vou esperar vou esperar por ele pra ver se ele deixa eu ir amarrar ela de novo dentro das canas dele, eu vou ver se ele chega eu pedi pra eu ir amarrar dentro das canas dele de novo uma cabra dessa aqui é muito com ele até os tal de mim ela come não dá pra fazer um negócio bom com uma cabra dessa já tem outra lá em casa, mas eu vou fazer um negocinho primeiro dessa aí eu vou ver se eu arranjo um negócio com o melado o jeito que o melado tá interessado eu digo que ela vai de novo aí ó, uma cabra com medo dele dessa ó ó, aí ó já não, meu filho já tá com essa cabra aí de novo é melado, eu vim aqui atrás de tu me arranjar outro morrinho de... não tá aí ela comendo paia seca? é, mas aqui é enquanto eu cheguei ali na baixa cara, porque ela comendo uma paia seca aqui ó é, aí eu aquele dia eu quis fazer negócio com ela, mas eu tava sendo ela doido cara, não é que ela ainda dava uma cabra dessa por dois mil o tipo é seco, o tipo custou mil reais e se eu tivesse saído com ela tinha pegado os dois mil eu não tô doido não cara e ela dá um leitinho? ela dá dez litros de manhã e dez de tarde ah, rapaz, por isso é que tu falou que tem muito queijo lá não? lá em casa tem tal leito de queijo, eu te chamava lá pra gente ver na feira a peça cabinha é boa, não dá pra nós fazer um negócio nela não, eu tudo conheço minha raça que chama a larangia? não, é a mimosa que é mais nova a mimosa é mais nova? a mimosa é filha da larangia vamos fazer um rolo? um negócio? que mais eu não vou mentir não a mimosa ela é fraca pode dar uns dois litros de leite, mas ela é uma vaca dá dois litros de leite? é, é mas merecia tudo que eu vou pagar ele, né? vontade de ir uma vaca numa cabra não quer vontade merece volta porque eu não tô assim tão interessado de fazer negócio na minha casa não é isso que é famosa uma cabrinha dessa que é famosa é jeito, dá dez litros de leite de manhã e dez de tarde, aí embora fazer um negócio eu vou já dizer como é que é o negócio eu conheço tua vaca eu vou só para não ser uma na outra tu me volta aqui nesse conto só para não ser uma na outra e esse conto faz para não ser uma na outra é demais velho ah então volta, então você quer fazer negócio eu tô perdendo tempo aqui se você me voltar uns 15 reais só para não ser uma na outra a tua vaca dá dois litros de leite e essa daqui dá vinte litros eu lhe garanto que dá vinte litros de leite dá dez de manhã e dez de tarde é boa mesmo a bicha e aí ó, a comida que uma vaca dessa bicha dessa aqui come rapaz aqui dá para tu a comida que uma vaca come essa aqui dá para comer um ano todo e a comida que uma vaca come num dia cara é bacinha né aqui um ano todo dia bem bacinha rapaz, eu não tenho 15 reais agora não não, depois você me paga amanhã essa aqui, ela come até na mesa comigo na mesa? na mesa, ela se senta na mesa e come é bacinha demais é bacinha demais ela dá dez litros mesmo dá dez litros de leite dá dez de manhã e dez de tarde dá dez a vinte aí ó e mansa desse jeito e ela não tem minha linguagem ela está vendo que tu faz na verdade viu? aí viu? vamos fechar esse negócio logo né porque tu é a vaca, é a mimosa? a mimosa eu tenho vontade de tirar logo é um leitinho dela mas não vou deixar passar um baita te dá dez não, não tira agora não porque agora tem pouco leite não tira não que eu tirei agora a pouco eu já tirei já já tirei dez, vinte agora deixa eu aguentar um pouquinho não tira não agora não já tirei dez litros de manhã e dez agora aí não tira agora não porque se tu for tirar agora tu não acha nada não porque eu tirei um bocado dela agora aí não tira não agora não deixa eu tirar mais tarde na noite ou então deixa eu tirar amanhã logo porque amanhã você vai é que sabe? vou deixar para tirar amanhã que eu tirei o que tinha agora tá bom, tá bom hoje está feito o negócio viu? aí tu amanhã eu pego a vaca e os que entram viu? é pode pegar a vaca logo pegar agora a vaca tá bom? já estou com ela pode deixar que eu cuide dela agora mas tá bom aí o negócio está feito o negócio está feito e o negócio aqui não tem negócio está feito pega a mimosa lá não tem negócio de fazer e destocar não que eu sei fazer eu não sei destocar não porque se tem um negócio de sair você não garante o cacau dá dez litros aí? eu garanto se não der você já tem que não não senhor já lhe falei já lhe falei que eu tirei dez litros de manhã e dez da tarde mas você você o negócio já está feito já agora ela está sem jeito agora fica aí depois amanhã eu vou pegar os quinhentos e a vaca eu vou levar a vaca logo leve logo o negócio é feito leve logo pois é pois está bom agora eu vou fazer uma queijo aqui dez queijos de manhã e dez queijos de tarde agora eu me arrumei com tanto queijo viu eu vou botar uma banca de queijo lá no São Bendito para render na filha e aí ai ai não tem pancega ai é para ver que mete gente berta deixe de bater rapaz não sabia que eu fiz o negócio que eu fiz hoje com o melado ele não pegueu o melado no negócio da capa pô o melado certo eu fiz o negócio da capa eu falei para ele que dava vinte litros de leite dez de manhã e dez de tarde boca aberta só aquele ator não olhou nem pulpo da vaca não dá nem um estique de leite nem leite está dando que não pariu ainda não toquei na vaca quem é recebendo vinte e volta a desgrava é que ele não me voltou os gueto mas ele não vai me pagar os gueto mas ficou na outra mesmo eu vou levar a vaca já eu pedi até para o melado existe muita perna de peixe no mundo não é tipo assim só com uma capa ele não vai receber o que ele não vai me pagar não que ele vai ficar com raiva quando ele tenta tirar a neite dela que não vem eu disse que era das dez litros ele tinha banheiro e dez de tarde e ele acreditou ele acreditou boca aberta não testou não olhou o clube dela e nem nada ai ele se interessou por ela eu fechei o negócio e agora eu vou sair que de repente você vai pegar a vaca agora eu vou levar a vaca eu vou levar a vaca a vaca vou levar os quinta a gente que não vai dar não que ela vai ficar desanimada a vaca não dá nem o chique nem leite ela não está dando cara agora que ela está ela pegou cria ela pegou cria a gente fala que ela está parece que é meio litro de leite parece isso aí é foda né rapaz não tem jeito não aqui rapaz eu não estou arrumado com leite é dez queijo todo dia todo dia vai ter dez queijo porque tem leite demais dez litros de leite de manhã e dez de tarde eu não ouvi bem dez queijo todo dia é porque eu comprei essa cadeia do Zé não emitiu fumo nele ele disse que ela dá vinte litros de leite troquei na vaca que não dá nem dois litros aí aí aqui é dez queijo dez queijo de manhã e dez de tarde ele disse que estava com fumo né pô ele não é fumo não uma cava que dá vinte litros de leite uma cava que não dá li uma vaca que não dá li dois litros só eu acredito aí que ele disse que a cava dele está arruma de queijo lá só fez nexarinho não queria mais comer queijo é mentira daquele safado é não acredito não rapaz eles não mentem não rapaz é mentira dele rapaz ele me falou ali que a cabra não dá nem um quarteirão de leite não acredito não rapaz por isso é que ele não quis que eu testasse o leite é mentira é mentira e pra você que arruma ali um balde pra mim eu ia pegar uma vaca lá enquanto tu não se arrepende eu vou encurtar a corda dela pra eu tirar logo o leite pra eu testar pega um balde ali e pra você que eu testar balde é que ele diz que dá dez litros de leite eu tenho que ver se dá mesmo né é pô o balde só tem um charquinho balde rapaz mas eu quero é um balde e se dá dez litros de leite daquele seu corpo ele falou que era no quarteira segura aqui na perna dela pra mim olhar mas aquele quarteirão que a cabra dava né não o balde diz que ela dá dez litros de leite tipo assim vamos olhar e a bicha não quer nem deixar tirar o leite tipo assim puxa a perna dela mais pra cá eu vou acreditar no Zé Nunes é no letrão de queira segura a bicha não quer segurar segura Zé porque eu quero tirar o leite dela puxa mais pra cá tipo assim rapaz ela vai ter que dar leite o Zé Nunes diz que ela dá dez litros rai rai não tem nada aí rapaz cadê o leite não tem leite não tipo assim oh saiu saiu uma coisinha olha saiu uma gota ele é triambiqueiro rapaz tu vai acreditar na coisa dele né olha está saindo aí vai indo rapaz mas ainda dá nem uma colher aquele bicho é triambiqueiro rapaz não está acreditando que o Zé Nunes não pegou não tipo assim ele é safado rapaz ai ele me vendeu uma vez ele me vendeu uma vaca diz que dava dez litros só deu meio litro a vaca que ele me vendeu ele me disse que e pensei que aqui não dá nem para o Preitinho beber não deu uma colher de leite rapaz aquele Zé Nunes nem pegou rapaz e deixei de nós ficar não olha daí para o Preitinho bota aí na praia para o Preitinho beber rapaz a cabra não dá uma xírica de leite rapaz aqui já viu o cara vinha ter uma cabra hoje eu vou já deixar essa cabra lá que não é negócio não vai ficar por favor mas sem vergonha ele já foi pegar a vaca lá é pronto ele não se faz mais não eu não acredito não que eu peguei o fungo deste não eu dei minha vaca numa cabra dessas que não dá uma xírica de leite rapaz depois que a gente pegou o fungo foi doido quem ganhou eu vou já atrás dele se não vai ficar deste jeito não eu vou atrás dele que ele foi descarrar antes dele pegar a vaca eu já fui pegar a vaca a gente não pega mais ele não rapaz pede sim